E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhabits, né? Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas atualizações na conta, né? Tem aqui o evento de aniversário aqui do Warhabits e o que que aconteceu? Cadê? Né? Evento de aniversário, então eles estão dando o robô de graça, então eles deram esse Fafnir, né? Deram esse aqui, uma arma nova, então vale a pena vocês entrarem pra vocês pegarem esses itens, né? Então, estão dando vários itens, assim, de grátis na faixa. Então, esse Fafnir é bom pra você fazer, ó, ele tem aqui, ó, essa habilidade, Shift, Shift. Eu acredito que esse robô seja bom pra você fazer missão de farol, eu acho, né? Então, por enquanto eu tô upando ele aqui. Então, tô dando uma upada nele. Então, ah, e outra coisa também, da atualização da conta. Eu comprei mais um hangar, né? Então, pra guardar mais novos robôs. E conforme eu vou ganhando robôs, eu vou vendendo esses bostinhas aqui. Com o saque, acho que eu vou manter, mas esses dois eu tô pensando também já vender, né? Em breve eu vou ter o... Esse aqui, o Scorpion. Então, é um outro robô que eu já vou ter. Tendo o Scorpion, eu vou começar a focar em... Eu não sei se eu pego... Talvez eu foque em armas. Porque tá consumindo muita grana, muita prata. E eu não tô jogando muito, então eu não tô conseguindo acumular prata. Então, essa é uma das desvantagens, ok? Então, é isso que eu tô fazendo. Eu tô focando aqui no Fafnir. Acho que eu vou dar uma testada nele depois, né? O que mais? E tem esse aqui, esse modo de batalha tem Extermination, né? Então, é bom você fazer... Pra você ganhar umas pontuações, alguns itens extras. Então, aqui eu vou começar com o... Finhir. Finir. é bem de boas aqui essa missão é mais para você usar tanque então acho que Fenrir é o mais adequado e um que também recarregue rápido opa 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 e já mudou aqui e aí aí aqui você ganha através do quanto de robô você consegue matar por enquanto está 100% opa opa tem um robô molde mas aí e aí eu estou 100% e tem que ficar movimentando senão você vai tomar tiro e aí 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 level máximo caraco olha o tanto de item que eu consegui agora vamos abrir os presentinhos o pang jay oi e agora vamos abrir o prata e mude assim que esses robôs vai demorar muito para conseguir né já que o jogo também regula bastante e vamos abrir aqui também os presentinhos aí é ou mais uma heroína aquela heroína do shiba inu é pra que cadê a heroína do shiba inu o que é pri eu tinha um herói que era para o fafinir isso é um herói que era para o fafinir esse é o escorpião o chão esse aqui é pro chão então pro chão acho que eu coloquei esse herói o chão entendeu eu coloquei pro chão esse é o eu coloquei pro chão e tinha um herói para fafinir não tô lembrando ele não é rosilin também não é rosilin também não é rosilin era para taifun ele não é ela é para raiva é pra raiva eu coloquei para fazer um herói então eu já tenho um herói eu tenho um herói em nó o herói não é herói eu tenho um herói o herói eu tenho um herói a herói e esse Herói Eu já achei o Fafnir Erebus Ó, o Fafnir também Ó, o Fafnir ignora O... Ele voa? O escudo enquanto tá voando Ó, interessante Flamethroner Então eu tenho dois heróis pra Fafnir Hulk Né? Ó, beleza Então, ele é pro Fafnir Né? Ele ignora o... O escudo enquanto tá voando Tá? E tem outra Cadê? E ela aqui, ó Ah, uma... Uma porcentagem Ele melhora enquanto... Ele faz a cura enquanto tá voando Toda vez que pousa Então eu vou colocar isso aqui Então o Fafnir, ele voa Ah, entendi Eu vou fazer o seguinte Ai, caraco Qual que eu troco? Ó, eu vou tirar o... Esse aqui Vou colocar o Fafnir Porque... Esse Griff é muito... Muito fraco, cara Então eu vou dar uma testada no Fafnir Vamos lá Eu quero dar uma testada nesse Fafnir É a primeira vez que eu tô usando ele O robô novo Então quer dizer que ele voa Mas ele tá um pouco devaga Ó Aí ele voa, cara Mas ele voa pouco Cara, ele voa bastante Caraco Caraco Ó, ele voa... Ele voa Pax Deixa eu pousar Deixa eu pousar Morri Ó Nossa, ele fica constantemente voando Nossa, eu gostei desse Fafnir Só tem que, tipo, dar uma upada nele, né? E aí Oi E aí E aí Eu vou esperar mais um tempo aqui e lá vamos nós. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, matei. Dois, um e lá vamos nós. Um e lá vamos nós. Ah, curou o curso, velho. Ah, morri. Ah, agora tu não tá usando a facuneira. E lá vamos nós. Curou o curso, velho. Ah, eu vou aqui. Ah, curucos. Ah, bosta, bosta. Morri. Ah, está agora o fim. Ah, que droga. Cheatou, cara. Cheatou. Tira espacial. Sai, ca-se eu disse. Deixa eu ajudar o meu amiguete. Ah, curou o curso. Ah, curou o curso. Maldição. Nossa. Estamos na frente ainda Ah, matei Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Matar, 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 matar Ai, que fã Mata, mata, mata Vamos matar esse maldito aqui Esse tiro chato, meu caraco Isso, ganhamos Acho que vou mudar as armas do Fafnir Deixa eu ver o que eu posso colocar Sinister show Não, esse aqui eu quero que tenha mais distância Oh, free 600 Interessante Vou colocar esse aqui Distância de 600 e ainda mais congela Tá ótimo Né Ó, 350 Eu não sei se eu falo com o Punisher também O Punisher também seria uma boa Distância de 600 e ainda mais e sai de que aqui agora dá pra comprar e em p Acho que eu vou comprar uns drones Novos aqui Vamos abrir aqui mais um presentinho Quero o Spear Que bosta, não deu certo Vamos mais uma Vou fazer o seguinte Vou fazer aquele Extermination Mais um Aqui é um pouco mais difícil Aqui os robôs Já vem mais rápido É bom que Eu estou aqui no funil Ai que bosta Eu estou aqui no funil Fechou, velho. Fechou. Nossa, velho, tá vindo muito. Aí. Ih, caralho. Vamos lá. Ah, que robô burro, cara. Perdi? Eu fiz o básico. Beleza. Aí o próximo eu vou ter que usar dois. Entendeu? Eu tenho que usar dois aqui. Então eu tenho que dividir. Eu preciso de mais robôs aqui pra fazer o... o segunda etapa, então eu não vou fazer. Ahn... Vou fazer mais uma jogabilidade aqui pra dar uma testada com o Fafnir. E eu encerro aqui a jogabilidade. O ruim que eu não gostei dele é que, comparado ao... o... Arp... E eu vou muito pouco. Ele voou muito pouco. Por isso tem uma mega opada nele. Olha os tiros que ele dá. Nossa, que legal esses tiros espaciais. O que eu gostei é que ele pode ficar voando. Por tempo indeterminado. Nossa, meu. Que robô rápido. É cheater. É cheater. Vamos lá. Vamos lá. Anubis. Chita não é tão rápido assim que esse jeito. Chita não é tão rápido. 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 Porcaria Perdemos Esse Fafnir é o seguinte Essa arma de cima Ele não Ele não é utilizado quando eu estou voando Então eu vou Voltar Com esse aqui Eu vou colocar na lateral Essa arma De congelamento Né Esse aqui eu acho que eu vou colocar o Punisher Prefiro o Punisher do que esse Do que essa coisa aqui Vou jogar só mais uma partidinha Vai ser com Fafnir 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê! Maravilha! Tô pensando em pegar Mander, cara, da próxima vez, próximo robô. Aê! Nossa, já morri com dois tiros! Maldição! Ai, bosta! Vamos lá. 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 Escorpion. Já tô louquinho pra pegar o Escorpion. Vamos lá. Eu acho que vou dar uma avançada aqui. Vamos lá. 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 Acabou muniça. Acabou muniça. Acabou muniça. Acabou muniça. Acabou muniça. Acabou muniça. Vamos virar, gente. Vamos virar. 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 Tinha que acabar munição. Caraca. Vamos virar. 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 Aí eu vou dar uma melhorada aqui no Fafnir, olha ele já ganha mais hit point e velocidade, tá? Vou colocar uns drones melhores Esse aqui, esse aqui E... 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 ... Tchim de droni. Tchim de droni. Bom, troquei todos os drones aqui também. Acho que é isso gente. Tá bom aqui a game play, foi mais pra mostrar os robôs novos que eu ganhei. O evento de aniversário do War Hobots. E como é que tá a atualização da conta. Eu já tenho bastante platina. Eu já posso comprar um outro Titã. Então próximo da lista eu tô pensando em pegar o... Tô pensando em pegar o Luchador. Ou Muromets. Então tô pensando em pegar o Muromets. Ou o Luchador. Mas Luchador cara, tá custando muito caro. Entendeu? Então tô pensando em pegar ou o Muromets. Ou o Luchador. Entendeu? Reindal? Talvez, né? Não sei. Acho que eu vou pegar o Luchador mesmo. Então tô entre esse Luchador e o Muromets. Beleza? Mas eu tô juntando. Eu só vou acumular mais ou menos uns 4 mil pra pegar o Luchador. Então é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!